Ele vai jogar, vai sair jogando, vai sair ao que cansar, vai voltar ao que tiver vontade, certo? É tipo que nem o Eurico falou, Romário pode tudo, só não pode ir embora. Beleza. Ele vai sair jogando, vai sair ao que tiver cansado, vai voltar ao que quiser. E se quiser pegar no jogo, também pega. Olha aí. Aqui não é palmeirazão. Vai ganhar dois bichos, aqui tem que ter... Calma, calma que aquele eu não gosto. É palmeirazão. É isso aí. Respeita a camisa do leão. Respeita a camisa do leão. Olha a cobrança em cima do senhor hoje. Vamos lá, dá uma olhada no placar, olha só, placar eletrônico, é coisa boa, hein? Olha o juiz, o juiz quer começar a partida, tá aí. Tem cara, tem cara. Juiz ladrão, tá louco pra roubar pra casa? O que eu sei? Aí, os atletas prontos aqui, nosso adversário. Vamos aqui confraternizar com os adversários. Como é o nome do time? União. Como? União. União da onde? União da Industrial. União da Industrial, aí rapaziada. Começa o jogo. Sai jogando, time do União da Industrial, vem tentar jogar da frente. Tá jogando o Elton, o Thiago, o Thiago Elton. Domina, tenta a bola na frente e não consegue. Um pouco de desplicência ali, mas vamos lá. Pegue o jogo aí, o Elton. Trabalha. Com ele de novo, o domino errado, saiu. A bola é lateral pro União. União tá lá atrás. Tá jogando de qualquer jeito, o goleiro sai jogando arriscado ali, mas ele deixou pro zagueiro que veio pra trás e já abre o placar. 1x0. Já começou, assim não tem nem graça, hein. Assim não tem nem graça. Já 1x0. Nem começou o jogo, olha. Olha, tem 15 segundos, 1x0. Ó o goleiro, vai arriscar. Tentou lançar, Lele. Tentou. Aê, Lele. Fez o gol que o Pelé não fez. Tá aí, União. Vai cobrar o lateral. Cobrou a frente. Tenta a jogada. É desarmado. Lele recupera. Recupera para o time do Leão. A quadra, eu diria, é bem grande. Ela pega a quadra inteira, a área, aliás. O Elton trabalha atrás. Trabalha o time do Leão perigosamente. Toca errado. Não domina, na verdade, o jogador do Leão e segue o União. Veio com vontade. Agora um, dois dribles. E Tiaguinho perdeu. O Elton muito forte. Muito forte. Mas consegue o escanteio. O juiz apita e apita alto, viu? 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 Olha só, vai bater. Daniel, não consegue. Tiago. Daniel, agora o número meia. A dúzia faz a jogada. Perdeu. Perdeu contra a gopa. Olha o gol. Pra fora. E é bola do Leão. O Elton. Toca atrás. Tenta frente. Gritou com o Tiaguinho, não foi. Aí no meio, o time do União. Da Industrial. De Itacoa, hein? Mas errou. Errou, deu contra-golpe. Tiago. Bateu. Opa. Ele marcou o quê? Ele nem sei o que ele marcou. Marcou a falta. É falta. É falta feia. Tinha que ter sido expulso, eu acho. Três cartão amarelo, dois vermelho e três azul. Jogador desse, tinha que ter nunca mais o direito de jogar bola. Tá aí, na bola. Tiago e o Elton. Rola aquele chuta, que eu já sei. Autorizado. Rolou. Bateu pra fora, diria um pouco alto. Mas tudo bem. Tiaguinho retoma. Daniel. Trabalha a bola. Forte. Ali atrás. O Elton Paulista domina. Tenta uma bola à frente. Tiaguinho domina. Ô, vamos acertar esse domínio, hein? Já é a segunda, Tiago. Tiago, Tiago. Empata o jogo, time do União. Vocês não estão jogando. Olha aí, sai jogando o time do União. Tranquilo ali atrás, começa a rodar. Perdeu, entregou de bobeira na trave. Sensacional. Ele perdeu o gol frente a frente com o goleiro. Só ele e as redes e mais nada. Olha aí. E agora. É gol. 2x1. 2x1. Vejam só. Agora sim acertaram com a cara eletrônico, tá, gente? Então a gente tá vendo ali, ó. 2x1. Bola na trave que teve aqui, viu? O União meteu na trave esse barulho. Do lado, abriu. Tenta na frente. Olha o que ele fez. Bola murcha pra ele. Olha bem na cara dele pra você não confundir. Quem errou esse gol embaixo do poste, diria bizarro. Não concorda? Ridículo, ridículo. Chute do Moji, do Moji. É União, achei que era União de Moji, mas olha aí o que ele fez. Olha aí. Na trave, gol. Tá aí, Tiririca, Thiaguinho. Um belíssimo gol. Um chapéu. Depois de uma arrancada. Toma a bola o goleiro retoma. Aqui tá pra entrar ele, ó. Número 5, Cabeça de Novalgina. Olha ele aí. Cabeça de Tubarão Martelo vai entrar. Vai entrar ali, sai jogando. O Lelé. Thiaguinho. Baiano, louco. Ó o negão, olha o passe errado. Não pode bobear. Tocou errado. Tá bobeando, veio o Moji. Que golaço. Que golaço, torcida. O Lelé começa a cuidar um pouco mais do ofensivo. Olha o gol. Tá aí pra você no detalhe. 4 a 2 é o jogo. Participante, Thiago. Aí eu peguei. E eu peguei. Deu tempo, viu, turma? Mais um gol, saiu após o escanteio. Bola alçada na área, gol de cabeça e cobriu o goleiro. É o quinto. Olha o quinto. Olha aí, os caras estão bravos com a pinta. Opa, e o gol! Diminui o time do União. Faz 5 a 4 o jogo é laicar. É bonito, o jogo é bom. É corrida. É como deveria ser um jogo de futebol de salão bem disputado. Tá de uma jogada de gol. Fez um golaço. Tem um chapéu. E agora, mais uma jogada de efeito. É bom jogador. Nasceu no salão. Tá fazendo um teste hoje. Vou mostrar no detalhe quem é, tá? Esse menino aí, ó. O Wellington Paulista. Bateu no segundo palco. Gol! Aí, Edu. Tava esperando só fazer o gol, né? Pegou o gol. Pensa que esse homem vem aqui. Dá duro. E olha lá. É caixa. Agora ele não reclama mais, viu? Vou mostrar no irmão. Olha o sorriso dele, ó. Olha a cara dele. Tá alegre. Vai ficar mais aliviado, né? É. Agora, vai ficar feliz na hora que ele chegar em casa, hein, torcida. Olha o gol! Tá ali na conferência, o 88. Ele deu uma sambadinha, hein? Ele deu até uma tirada de onda. Hum, cheio de guaré-guaré. Boca pela direita e recua. Devolve na direita. Recua de novo. Vai trabalhando. Vai passando tempo. Vai gastando tempo. E um belo gol! Agora sim! Uma bela jogada. Olha, ele tá desequilibrando o jogo já, gente. Já tá na hora de tirar pra dar um pouco de graça pro união. Tá aí a bola. O Wellington fez o giro. Desprendeu. Saiu. Pegou. Deu de calcanhar muito forte. Consegue recuperar. Já bateu! Gol! Fez o gol! Daí um belíssimo gol. Tiaguinho e... De letra. Vai entrar. Tiaguinho e Obina. Não é Obiba. Não confundam com Obiba, tá? É Obina. Então, que ali... Habilidoso, menino. Trabalha, perdeu a bola, não? Paz, costa! É lateral pro união, que jogou bem. Belíssimo gol. Um belíssimo gol. Uma jogada muito bem trabalhada do time do União da Vila Industrial. O treinador... Tá aí, lateral, cobrada atrás. Na esquerda. Tenta jogar do união. Virou! O gol! É o que eu falei. Eles estão chegando de... Porque se não é capaz eles empatarem essa partida aí, torcida. Ô, turma. Olha que bolão. Olha que golaço. Olha que belíssimo gol do time do Leão. É isso aí que precisa. Troca de passes, envolvente, rápido. Triangulação e caixa, né, amigão? Estamos aqui pra ver gol. Já vimos ao todo 20 gols na partida de hoje. Uma partida com um número de gols elástico. Andando pouco mais de um minuto, é irreversível. Apesar de fazer mais um gol agora o time do União, diminui a vantagem para três gols apenas, que no salão é pouco. Não é uma goleada, é um resultado tranquilo. Uma vitória justa do time que jogou melhor ou melhor. Do time que aproveitou melhor as suas oportunidades. Olha aí. Talvez seja o último ataque triangulado por Wellington. Vai trabalhando agora o União. Passa a linha aqui, divide a quadra. A jogada pra cima. Lateral. Lateral. Vai cobrar. Time do União, da Vila Industrial. Sai jogando ali atrás. Participa agora o goleiro linha. Vai arriscar. Pitu brigou. Conseguiu bloquear. Tira o Elito. Subiu bastante. Agora fez o giro. Jogador do União ali na frente. Tenta o espaço. Bateu. Sobrou tranquila pro Lelé. E sai jogando. Pitu. Bateu. Bateu em cima das águas. Ficou com eles. Retoma o time do União. Deu falta agora. Para a esquerda. Para a esquerda. Olha lá. Bobeou. Agora valeu pra fora. É. Agora, torcida. Faltando 15 segundos. Vai acabar. Estamos aqui com o treinador. Ele que gostou do desfecho. Ele que achou que o time poderia ter sido melhor. Mas foi bem. Tá aí, Thiaguinho. Parabéns. Valeu, filho. O que que você achou do jogo? Você no mal, mas depois melhorando, piorando um pouquinho, terminou bem. É, terminou bem. É importante, com vitória. Tá legal aí a confraternização dos atletas. Se cumprimentando a todos. Tá aí, parabéns às duas equipes que fizeram um bom jogo. E agora vamos encaminhar no final. Tá aí, ó. O time do Leão saindo. Indo pro vestiário. E é isso aí. Resultado consumado. Bravo.